aí pessoal segue meu canal aí meus amigos dá um like compartilha se inscreve por favor dá uma força para nós estamos aqui descendo para mais uma pescaria vamos ver o que vai sair aqui o dia tá bonito olha que sol azul coisa mais linda nós estamos aqui chegando na represa desculpa a tremedeira aí que eu sou tô aprendendo fazer vídeo ainda e andando é difícil mas tamo aí vamos ver o que dá para descer tudo santo ajuda o difícil vai ser para subir depois oi se ele é oi 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 a natureza é linda demais né gente olha isso que beleza oi 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 Vamos lá. Vamos lá. O pasto está bem seco. Tem alguns dias já que tem chuva, fazendo falta. O pasto está bem seco. O pasto está bem seco. O banquinho que nós fizemos aqui, só que o sol está bravo demais.